Olá, obrigado a você que acessa aqui a página do YouTube do Jornal da Economia. Você assiste agora um pouco mais do desfile do Carnaval 2011. A primeira escola a desfilar foi a Imperdourada. Vamos lá! Eu vou dar o esforço pintado, aumenta sua licença. Mulher ficou com Maria, tem o dom da maternidade. É lindo gerar outro ser, é muito prazer, é dignidade. E do ex-sono em barra, ficou mandada, foi lá pra trás. E do bimbo está soberana, está agora sempre levado. Poder que ver as mulheres de muita consciência, completar com a chuva na presidência. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje! E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E se não me amar, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje! E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. E hoje eu venho apresentar Imperdourada, vai olhando a minha vida. Amém. 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 Amém.